Trabalho na Plataforma Tech e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de Pride Debug e pra começar queria falar da aplicação que a gente vai debugar, que é o jogo da vida, mas não é esse jogo da vida, é o jogo da vida da vida de Conway. Conway é um matemático britânico, John Conway, que desenvolveu um jogo, não é bem um jogo, falar que é um jogo de zero jogadores né, e você tem um grid bidimensional e cada célula desse grid segue uma regra razoavelmente simples, essa célula ela, se ela tiver viva, ou seja, o pontinho branco aí, se ela tiver viva e ela tiver menos de dois vizinhos vivos, ela morre de solidão, se ela tiver viva e tiver dois ou três vizinhos vivos, ela se mantém viva, está estável, se ela tiver mais de três vizinhos vivos, ela morre por superpopulação, e se ela tiver morta, ela vai se tornar viva, ela vai nascer por reprodução, se ela tiver morta e tiver exatamente três vizinhos vivos, ela vai se tornar viva por reprodução. O interessante dessas regras simples, que regem todas as células desse grid, é que você vai ter um padrão muito interessante dependendo da configuração, da configuração inicial. Então esse que vocês estão vendo aí, por exemplo, gera uma animação bem interessante, parece até que o negócio está vivo né, e é um exercício bastante comum de algoritmo, e eu fiz uma versão de Ruby, é uma versão em Ruby, e essa versão ela, eu vou mostrar para vocês, ela tem um bugzinho, e a gente vai corrigir esse bug aí. Então todo mundo consegue ver bem? Tranquilo? Então aqui na minha aplicação eu tenho alguns seeds, o seed ele é o estado inicial do grid né, então vamos começar com um seed bem básico aqui, e se eu executar aqui o... Ih, meu teclado está errado. E se eu executar o jogo da vida com esse seed, eu vou ter essa animaçãozinha aqui circular, você vai ver que que está basicamente num loop aí né. Aí tem um segundo seed aqui, que já é um pouquinho... é um grid um pouquinho maior, e ele também já dá um... uma animação um pouco mais interessante aí. Esse padrãozinho ele vai atravessando a tela. Aí vocês vão... talvez já tenham percebido que tem um bug aqui. Essa célula aqui na primeira linha, ela não deveria estar viva aqui. Seguindo aquela regra né, os vizinhos dela são essas cinco células ao redor, e não tem nenhum vizinho vivo, ela deveria ter morrido de solidão né. Então o que a gente vai fazer é debugar a aplicação e descobrir por que que isso acontece. Então a gente vai começar instalando o pry. O pry ele é uma gem, para quem usa o bundler, a gente vai acabar colocando no gemfile quando for usar. E a gente vai colocar um breakpoint aqui no nosso arquivo de entrada aqui. Para fazer isso, a gente vai fazer um binding pry. Então a hora que eu for executar minha aplicação, eu vou... ah, falta dar um require também. A hora que eu for executar minha aplicação, vão ver que a execução ela para nesse momento que eu coloquei o binding pry. Da mesma forma que o buy bug também funcionava para quem usa mais o buy bug. E eu já vou começar dando uma visão geral aí dos arquivos da minha aplicação, que são basicamente duas classes. Para mostrar essas classes eu vou aproveitar e usar uma função do pry que eu uso muito, que é o show... show source. Então tem uma classe... é... cell? Acho que é cell. Tem uma classe chamada cell. Vocês viram que o show source ele já sabe qual arquivo que é, já me deixa navegar no código fonte. E aí tem uma célula grid, que já representa o grid... o grid bidimensional aí né. Ok. Então... voltando para o nosso bug, eu vou deixar a animação um pouquinho mais rápida aqui para acelerar o processo. Então vou tirar um slip que eu tinha colocado. E o meu objetivo é obter mais informação possível sobre o bug. Então primeiro eu vou identificar qual que é a geração que esse bug está evidente ali. É... aliás eu vou precisar da animação para ver isso um pouquinho mais devagar. Então... Eu vou pegar o número da geração para a gente colocar um breakpoint exatamente nessa geração. Ok. Por volta da geração 70 aqui, 71 a gente já tem um bug. E... Vamos colocar um breakpoint aqui na célula né. No momento que ela for calcular a próxima geração dela. E... Vamos colocar esse breakpoint se a geração for igual a 71. Só que tem um probleminha aqui, que é... Eu não tenho acesso à geração aqui dentro da célula. Não é uma informação que ela tem acesso. Então eu vou usar um recurso do Ruby que... Normalmente você não deveria usar em código de produção. Que é... Variáveis globais. Então na hora que eu... Calcular a geração. Aqui eu estou no código do grid. Eu vou salvar essa geração numa variável global. As variáveis globais começam com um cifrão sempre. E... Então... Vou ter acesso a essa informação meio que em qualquer lugar do nosso código né. Estou voltando aqui para a célula. É... Eu coloquei um pry se a geração for igual a 71 né. É... Ok. Agora eu vou tirar aquela... Aquele slip para deixar as coisas mais rápidas. Ah... Tem um outro pry aqui. É... Eu não preciso mais desse pry aqui no começo do arquivo. Vou usar um outro recurso que é o edit. O edit ele me deixa editar um arquivo. O interessante também é que ele já... Ele já... Recarrega esse arquivo. Então... Eu posso... Já ter o efeito dessas alterações. E... Eu vou tirar o meu pry aqui. A hora que eu fecho o editor. Normalmente ele deveria voltar para o... Pro console. E não foi isso que aconteceu. Não tem problema. É... Então... A animação foi um pouquinho rápida aqui. Mas vocês viram que o meu break point agora está na geração 71 né. E aqui eu estou dentro de uma célula. É... Por algum motivo eu não consigo... Eita. Eu não consigo nem ver... Ah não. Não é célula. É selfie. Se a gente olhar a célula onde eu estou debulgando. Vocês vão ver que essa célula tem uma apresentação nada amigável né. Tem um monte de célula, dentes de célula aqui. Porque isso aqui é a visualização padrão que... Que o método inspect do Ruby vai dar para o objeto. Então o que a gente vai fazer agora é pegar essa... Essa classe célula. A gente vai editar. E vai definir um método inspect mais amigável. Esse método inspect também serve para o IRB. Então... É legal você definir esse método para ter apresentações mais úteis dos seus objetos. Quando estiver em algum console aí. Então se eu fizer o selfie aqui. Se eu consultar a célula atual. Vocês vão ver que ela é uma célula... É... Uma célula que está morta. Mas a gente ainda não sabe qual célula do grid que a gente está né. É... O grid tem um monte de células. Então... Para descobrir em qual célula a gente está. É... Primeiro eu vou... Instalar uma outra gen. Que é o... O pryByBug. Porque com o pryByBug eu consigo navegar na pilha de métodos. Então eu consigo navegar para o método que está chamando o meu método atual. Consigo inspecionar o código lá. Consigo inspecionar o código lá. Então isso... Tem bastante utilidade. Então eu instalei o pryByBug. E... Vamos voltar para a nossa seção de debug. Eu estou dentro daquela célula ali. E eu vou usar o comando do pryByBug que é o up. O up ele vai para o método que está chamando o meu método atual. Então vocês vão ver agora. Eu estou no grid. Não estou mais na célula. E se eu inspecionar esse grid. Mais uma vez uma apresentação nada amigável. Então vamos meditar o grid também. Para ter um aspecto mais bonitinho aqui. Então se eu consultar o grid atual, vocês vão ver que tem um grid muito mais representativo do que ele realmente é. Então... Agora qual que é o meu objetivo? É fazer um debug exatamente nessa célula onde existe o bug. E para descobrir qual célula eu estou, eu vou usar um método que eu mesmo defini na minha aplicação. Um ferramental de debug que eu construí. Para mostrar esse método eu vou usar um outro recurso do pry que é o showDoc. E o showDoc ele te deixa consultar a documentação de um determinado método. Mesmo que esteja na sua própria aplicação. Então o método é o debugString. Vocês vão ver aqui que ele gera uma string com a linha e coluna. Com os números de linha e coluna para debug. E ele tem um argumento para você pintar uma célula, destacar ela dentro daquele grid. Então tem aqui alguns exemplos. Se eu fizer um edit do arquivo atual, do grid, eu posso mostrar para vocês que ele pegou, que o pry pegou essa documentação do próprio código fonte. Então isso é bem interessante. E eu esqueci onde que eu estou no debug, então vou usar um outro recurso que é o whereami. Ele mostra de novo onde que está a minha execução do código. Então eu tenho uma célula nas mãos e eu tenho um grid nas mãos. Então eu vou usar o debugString aqui. E vamos pintar essa célula para saber qual célula a gente está. Vou ter que diminuir um pouquinho aqui só para ele não ter a quebra de linha. Vocês vão ver que a gente está aqui nessa primeira célula da primeira coluna. Então a gente tem aqui os números de coluna para auxiliar no processo de debug. Eu já sei que a célula que eu quero é a da coluna número 18 e da linha número 0. Então eu vou usar essa informação aqui para colocar o breakpoint na célula. Vamos editar a célula. Então a gente vai fazer um breakpoint. Se a geração for 71 e as coordenadas forem 0 e 18. Então tem um probleminha, essas coordenadas também é uma informação que eu não tenho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou permitir que essas coordenadas sejam definidas na célula. Então eu vou colocar um attributeWriter aqui. E no grid, na hora que eu for carregar as células, tem um momento aqui que eu tenho acesso aos índices de linha e de coluna. Eu vou salvar isso dentro da célula. É o coordinates igual lineIndex e columnIndex. Então eu salvei essas informações dentro da célula. Nesse caso eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair da minha execução porque o código que salva essa informação ele já rodou faz um tempo. Então eu tenho que recomeçar meu script. Então eu vou usar o exitBang do Ruby que ele sai do programa imediatamente. E vamos torcer aí para o breakpoint parar no momento que eu gostaria. Ok, tem uma célula na mão. Não é célula, é selfie. Ela está morta, isso é bom sinal. Está viva, na verdade. Isso é bom sinal porque a célula que eu queria estar viva. E se eu voltar aqui para o grid usando o up e der o putz debug string, estamos exatamente na célula que eu queria chegar. Então agora a gente vai dar uma inspecionada. Vamos usar o where am I para ver onde que a gente está. Vamos dar uma inspecionada no método que calcula se a célula continua viva ou não. Eu estou no grid porque eu dei um up para voltar para o código do grid. Vou dar um down para voltar para o código da célula onde eu estava inicialmente. Vamos então inspecionar esses vizinhos aqui, que é a lista de células que estão ao redor de uma determinada célula. Então vocês vão ver aqui que tem três vizinhos. Só, opa. Para ilustrar aqui. Cadê meu mouse? Está aqui. Então a nossa célula é mais ou menos essa e os vizinhos são as células imediatamente adjacentes à célula. Então, eu estava no debug aqui. Já dá para ver que tem uma coisa estranha aqui, porque se a gente for no grid e imprimir a célula atual, a gente vai ver que ela deveria ter cinco vizinhos. Deveria ter o 17 e o 19 aqui e deveria ter o 17, 18, 19. Então, no total, cinco vizinhos aí e, por algum motivo, tem apenas três, né? E dois eles estão vivos. Também está tudo errado aí, né? E aí, beleza. De onde estão vindo esses vizinhos? O que a gente vai fazer é, vamos salvar esses vizinhos numa variável global. Vamos voltar para o grid e vamos fazer de novo o PutsDebugString, só que dessa vez passando os vizinhos como argumento. Neighbors. Então, a gente vai ver que os vizinhos estão lá do outro lado do nosso grid, né? Estão na última linha. Então, alguma coisa deu bem errado na hora de carregar os vizinhos. Então, eu já tenho mais informação aqui. O bug parece que está relacionado com o código que carrega os vizinhos de uma determinada célula, né? Eu vou ter que sair da aplicação. Então, eu vou fazer um exit bang. Porque o código que carrega os vizinhos, ele já rodou, então vou ter que começar de novo. Esse código está no grid e ele é o loadGrid. Engraçado também é o lugar que eu acabei de digitar para salvar as coordenadas. Também é um lugar que carrega os vizinhos de uma determinada célula, né? Vamos colocar um pry aqui. Só que a gente quer um pry quando a geração for igual... A gente quer um pry igual da célula, né? Quando a geração for igual a 71? Não. Não porque isso é no começo da aplicação, então a geração não importa. Mas as coordenadas importam. Então, a gente quer um pry se as coordenadas da célula forem primeira linha e coluna 18. Ok? Vamos executar aqui. Alguma coisa deu errado. Ah, tá certo. O coordinates eu coloquei como Attribute Writer, mas vou colocar como Assessor para poder ler ele de fora. Então, vamos torcer para a gente estar na célula certa. Eu tenho uma célula na mão aqui e vamos ver onde que essa célula está dentro do grid. cell. A gente vai ver que a gente está na nossa célula correta aqui, que é a célula número 18. Então, where am I? Tem que escrever certo. Então, vamos entender esse código aqui que carrega os vizinhos. Para carregar os vizinhos, tem esse método minor que está sendo chamado. Esse método minor, ele é um método de uma classe chamada matrix, que é uma matriz do Ruby. E acho que é legal a gente olhar a documentação desse método para a gente entender mais ou menos o que ele deveria fazer. Então, vamos showDoc, matrix, hashtag aqui para indicar que é um método de instância, minor. Interessante que esse showDoc, ele também poderia fazer com o próprio grid.minor, ele também já saberia buscar de um determinado objeto, qual que é a documentação daquele método, sem especificar qual que é a classe. Então, o matrix minor, ele retorna uma seção da matriz, e os parâmetros eles vão ser linha inicial, quantidade de linhas, coluna inicial, quantidade de colunas, ou um intervalo de linhas e um intervalo de colunas. Então, ele pega uma matriz bidimensional, ele pega um pedacinho dessa matriz. E aí tem uma observação que parece interessante. Assim como o array, índices negativos eles contam de trás para frente, a partir do fim da linha ou da coluna, ou seja, menos um é o último elemento. Para quem não conhece esse comportamento do array, imagina que você tem um array de três elementos, você pode acessar ele pelo índice a partir do zero, então primeiro elemento, segundo elemento, e você pode acessar usando um índice negativo, contando de trás para frente. Então, com menos um você vai no último elemento, que é o três, menos dois você vai no penúltimo. Então, a forma de você acessar aquele array de trás para frente. Isso tem bastante a cara do bug que está acontecendo. Então, vamos lembrar onde a gente está. A gente está aqui no código que carrega os vizinhos. E na hora de chamar o grid.minor, vamos ver aqui que o índice da linha, eu estou subtraindo um, né? Porque para achar os vizinhos eu olho a linha anterior e a linha posterior. Só que nesse caso, o índice da linha ele é zero. E zero menos um é menos um. Então, ao invés, deixa eu mostrar o grid aqui para vocês. Eu estou com a célula aqui, eu estou tentando ver os vizinhos na linha anterior, que é uma linha que não existe. E o que o código efetivamente está fazendo, ele está dando a volta aqui. Então, ele está pegando essas três células como se elas fossem vizinhas dessa primeira aqui. Então, para resolver isso, o edit não vai funcionar porque o código que eu vou corrigir já rodou em parte. Mas, basicamente, a gente vai tratar esse índice da linha menos um para ele nunca ser negativo. O que a gente vai fazer, então, eu vou usar a minha colinha aqui. Opa, essa não é a minha colinha. Essa é a minha colinha. Porque esse código não é extremamente óbvio, mas eu vou passar com vocês aqui a parte importante dele. Então, essa deveria ser uma versão corrigida do código, onde eu faço um tratamento, eu faço o índice da linha menos um e eu coloco ele no array junto com o número zero e eu pego o maior desses números. Então, vamos tentar ver um exemplo com o código atual. O índice da linha é zero. O índice da linha menos um é menos um. Então, se eu pegar um array com esses dois elementos, vai ser menos um e zero. E se eu pegar o maior desses dois elementos, eu estou garantindo que o resultado desse array nunca vai ser menor que zero. Porque zero vai ser maior que qualquer número negativo. Então, vamos torcer para essa correção ter funcionado. E se ela tiver funcionado, a gente tem uma célula aqui, né? E a gente tem os vizinhos dela. Só que a gente não tem... Os vizinhos também não são acessíveis de fora. Eu só vou editar isso aqui rapidamente. Ah, ela não tem os vizinhos ainda, né? Vamos rodar então esse código que carrega os vizinhos aqui. Eu vou usar um outro recurso do pry by bug, que é o break. E eu vou parar na linha 28. E aí eu vou dar um continue aqui. E é ok, agora eu estou na linha 28. E aí eu posso rodar esse código aqui para ver se deu certo, né? Ok. São cinco vizinhos, parece bom sinal. E se eu fizer um... E se eu imprimir na tela quais que são esses vizinhos... Vamos ver que são essas células aqui ao redor da minha célula que estava com problema, né? Então parece que está tudo certo. Vamos ver se... Ah, e por último, vamos usar um disable pry para desabilitar o pry até o fim dessa sessão. Parece que não está funcionando. Não está funcionando. Talvez por causa do meu breakpoint lá. Mas vamos tentar de novo. Disable pry. Agora foi. Só que não deu para ver porque está muito rápido. Então vamos para o game of life. Tirar o slip aqui. Disable pry. E vamos pensar positivo aqui para quando chegar na geração 70, está tudo certo. Maravilha. Agora a célula está morta como ela deveria estar. E o nosso bug está corrigido. Então... Recapitulando. Algumas features interessantes que a gente usou. A gente usou o binding pry com if. Então a gente sempre pode gerar uma condição onde a gente tem mais informação sobre o bug. A gente usou o wheremi para lembrar onde que a gente estava. Onde que a execução estava parada. O edit. Que ele é muito útil porque você já tem o efeito das alterações que você fizer no código. Ele já te manda para o editor, tudo isso. O show search para ver o código fonte. Esse é um dos que eu mais uso para falar a verdade. Até usei pouco. Mas eu uso muito para ver código fonte às vezes de uma biblioteca. Ou para ver de onde que vem um método. Às vezes você não sabe de onde que vem. O show search ele já mostra lá o arquivo, o código fonte. O disable pry. Para desabilitar o pry até o fim da sessão. Aí alguns recursos do pry by bug. O up e o down. Para navegar na pilha de métodos. O break. Que eu não coloquei no slide. As variáveis globais do Ruby. Não use no código de produção. Só na hora que for debugar. O método inspect. Ele é útil não só para o pry. Mas também para o IRB. Para qualquer ferramenta que você for usar. E por último. Uma coisa que foi muito útil. É eu ter construído um ferramental de debug específico da minha aplicação. Então a minha aplicação tem comportamentos específicos dela. E ter uma ferramenta que dá mais informação sobre o que está acontecendo. Me ajuda a divulgar de forma mais efetiva. Entender as coisas de uma forma melhor. E por fim. Muito do que eu uso hoje no pry. Eu fui lendo os documentos. E começando aos pouquinhos a aplicar. Ah esse problema eu poderia resolver com o show doc. Ou com o show search. E aos pouquinhos eu fui agregando aí na minha lista de. De ferramentas aí. Algumas coisas que o pry ajuda bastante. Então. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Aplausos. 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 Dá para abrir para perguntas. Se alguém quiser. fazer uma pergunta, fique à vontade. Não sei quem fez toda a implementação do jogo da vida. Foi. Se você colocou isso aí como um bug, mas na verdade não é necessariamente um bug. Pode ser uma feature. Pode ser. Se você for numa conferência de terraplanismo, começou o brinco, aí você pode apresentar a sua talk porque aí o seu mundo é plano. Se você imaginar que o mundo não é plano, você considerar as bordas negativas não é um bug, né? A gente dá como você definiu o seu mundo, né? É verdade. Existem, inclusive, variações de jogo da vida onde tem algumas diferenças de regra e tal. Então, talvez eu tenha criado uma outra versão. E tem até umas animações interessantes que eu vi aí usando a versão com bug. Que tem essa... Não, que aí você faz essa consideração da matriz, né? De ela continuar, né? A não ser um plano. Então, eu acho curioso que, tipo, a implementação não é de toda errada. Ela é uma implementação de um outro mundo. É. Fala aí. Então, quando você subiu um método com um up, você estava parado no cry? Quando você subiu, você foi para a parte da execução. Tá. Esse aqui, acho que é... Acho que é legal mostrar. Eu estava no... Cadê meu mouse? Está aqui. Eu estava na... Estava na célula. No Calculate Next Generation. Então, estava nesse ponto aqui. E quando eu dei o up, eu fui para o grid na parte que ele calcula a próxima geração. Então, ele... Era... Era o... Eu subi para o grid no lugar onde ele estava chamando a célula. E se eu desse um outro up, eu ia para o lugar que está chamando o Next Generation. Que é... Que é o Game of Life aqui, ó. Eu ia subir para o... Para o meu script principal. Mas se eu tivesse definido, então, um outro cry em cima, você conseguiria voltar para cair num cry que já deveria ter sido executado? Não sei se eu entendi. Não, então. Você subiu um nível na execução, né? Mas é que eu nem tinha definido um cry que já deveria ter sido executado. A gente teve que sair e executar de novo. Não tem como cair num cry em cima. Eu poderia fazer isso se eu invocasse esse método manualmente lá no meu console. Mas se o código passou no passado, aí... Aí você não consegue voltar. É isso aí, pessoal? Se alguém quiser falar a última pergunta antes do coffee, imagina. Se não, muito obrigado. 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 Obrigado.